Música Dão em seu rosto daquele colono Agricultor que ele vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula aqui da música O colono Música do Teixeirinha Mas a gente vai fazer uma versão um pouco mais acelerada Versão, porque a antiga era bem lenta Então a gente vai fazer ela um pouquinho mais acelerada Pra ficar melhor, ok? Então vamos a videoaula de hoje A videoaula da música é feita no tom de sol maior Teixeirinha faz no original sol sustenido Mas a gente, sempre pra facilitar Vai fazer ela em sol que fica mais fácil É uma música muito fácil de tocar Muito fácil de aprender Você que quer uma música fácil Pode pegar essa aqui que é um shot bem fácil de tocar Então vamos lá Tô usando o ritmo de shot aqui É... que nós temos o nosso pack 2022, né? Então... É o shot... quem tem o nosso pack é shot Gilmar 2, tá? O tempo 140, tá? Esse é o tempo que a gente colocou E isso, a gente colocou esse tempo Pra fazer ele um pouco mais rápido Que a versão do Teixeirinha, a versão antiga Era bem lentinha, né? Mas a gente precisa acelerar Ainda Valdir passa, faz ele mais acelerado Ainda bem mais rápido, né? Mas eu acho que ela tá bom Nesse tempo aqui tá bom Isso é uma coisa que você pode definir também, né? Aqui tem um acordeão Também é do nosso pack, né? Acordeão Letícia Ok, então vamos lá Vídeo aula Mais isso aqui, ó E aí só repete Mão esquerda O Sol E o Ré aqui, ó Ré E o Sol E pronto, acabou É bem simples, né? Como eu falei É simples de tocar É pegar bem legal Ok? Então essa é a videoaula de hoje E aí E aí Obrigado.